Artefáticos do Alberto Santos, na arte de hoje, instalação de luminária pendente, isso mesmo, ó. Como vemos aí, ó, laje não tem aquela caixinha, né, de luz, tá? Naturalmente, eles fizeram uma incisão na laje e deixou ali, deixou ali escondido o fio, tá? No caso, seria aí o neutro e o retorno de lâmpada. Então, meu trabalho é só colocar, ou seja, instalar a luminária pendente, por que pendente? Ela fica pendurada, ó, tá vendo? Então, é uma luminária pendente, isso mesmo. Pessoal, é uma luminária super leve, tá bom? É também de um preço bem acessível também, bem baratinha. E tem alguns detalhes aí na hora da instalação dela. Começa por esse funil, esse funilzinho preto aí, ó. A gente tem que deixar ele bem, bem encostado mesmo, ó, lá na laje, ok? No teto aí, pra ele tapar ali os parafusos, o suporte, né? Mas só que ele fica descendo, tá? Tem uma borrachinha ali, de pressão ali, mas não serve muito não, tá? Estou agora, ó, isolando aí. E depois de isolar aí tudo, né? Vê aí como é que vamos fazer para deixar esse acabamento aí, digamos, bem acabado. Deste jeito, ó. Eu costumo colocar uma fitinha, tá? Uma fita isolante preta, já que a luminária é preta, bota a fita isolante preta embaixo. Que é para esse copinho, esse funil, ele não descer. Deu? Depois disso, ó, só instalar a lâmpada e fazer aquele testezinho. Isso mesmo, ó. Luminária pendente. Depois que o passar do tempo, esse cabo fica bem esticadinho. Gostou? Um abraço. E aí E aí E aí